Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa que eu estou usando aqui na minha casa, já tem uns 30 dias e eu estou amando, gente. Então eu falei, preciso compartilhar com as minhas amigas e amigos. Gente, hoje é uma dica fantástica para deixar o vaso sanitário perfumado, gente, sem aquele cheiro de xixi e o melhor ainda, você só vai precisar de dois produtos. Gente, é muito fácil, olha, dá o like, porque a dica é top. Gente, então nós vamos precisar apenas de dois produtos, como eu falei, um sabonete, aqui o meu inclusive está até já usado, não tem problema, você escolhe um sabonete aí que é bem cheiroso, que você usa aí na sua casa. Então aqui, um sabonete e também vamos precisar de cravo, cravo da Índia, somente isso. E é claro, né gente, uma máscara descartável também. Então é muito fácil, olha. Vamos pegar aqui cravos e vamos espetar aqui, gente, olha, no sabonete. Olha só, gente, uma mistura aqui do cheirinho maravilhoso do seu sabonete com o aroma do cravo da Índia. Gente, essa dica é como eu falei, para deixar o seu vaso sanitário perfumado e também, gente, o cravo, ele é excelente para evitar insetos. É um repelente natural. Essas mocinhas que ficam aí no banheiro, baratinhas, esses insetos, eles não gostam do cheiro do cravo. E também, gente, o cravo neutraliza aí o cheiro de xixi. Principalmente, né pessoal, em casa que tem homem, que tem criança, né? Então, a gente sabe que o vaso sanitário fica com aquele cheirinho de xixi com o passar dos dias, né? Ainda mais se você não tem tempo de limpar aí o seu banheiro todos os dias. Olha que ideia maravilhosa. Você não precisa colocar muito, gente, olha, vou colocar só alguns aqui. O que vai acontecer? Esse sabonete, aos poucos, ele vai derretendo. Gente, demora, viu? Aos pouquinhos ele vai derretendo e o cheirinho aqui do sabonete vai deixar o vaso sanitário perfumado e ao mesmo tempo também, né, gente? Vai estar limpando. Então, olha só que ideia fácil e também barata, olha. Coloquei alguns aqui. Vou colocar aqui também do outro lado. Olha, gente, eu indico vocês colocarem pelo menos aí uns 10 cravinhos em cada lado do sabonete, tá? Pra ficar bem cheiroso e esse cheirinho ficar aí pelo menos aí uns 15, 20 dias no seu banheiro. Então, gente, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a máscara e eu vou cortar aqui, olha. Porque eu vou colocar o sabonete aqui dentro. Olha que ideia fantástica, pessoal. Simples e barata, né? Às vezes a gente fica gastando com produtos caros pra deixar nosso banheiro perfumado. Nem imagina que uma dica tão facinha e tão baratinha pode resolver de uma vez aí com o banheiro que fica cheirando mal, cheirando a xixi. E às vezes com aquelas mosquinhas que a gente não gosta, né? Olha só. Já coloquei aqui, olha. O sabonete tá aqui dentro. Eu vou pegar aquele outro elastiquinho ali da outra parte da máscara. Vou dar um nozinho aqui. Olha só. E eu vou mostrar pra vocês aonde nós vamos colocar esse sabonete. Olha, pessoal, como ficou. Tá super cheiroso. E agora eu vou colocar aqui na caixa acoplada da minha descarga. Gente, fica muito cheiroso. Como eu falei pra vocês, já estou usando aqui na minha casa. E eu estou adorando, gente. É economia e banheiro cheiroso. Olha só. Vou colocar aqui. No caso aqui, como eu tenho uma garrafa pet, vou pendurar aqui na garrafa pet. Mas aí você pode colocar em qualquer cantinho que você achar melhor. O sabonete tem que ficar molhado. Não precisa ser completamente molhado. Mas olha só. Pelo menos a metade do sabonete já está submerso aqui, olha só. Porque aos pouquinhos ele vai derretendo e vai perfumando aqui toda essa água da sua descarga. Todas as vezes que alguém usar, ele vai espalhando aquele cheirinho, aquele perfume que a gente ama. E como eu falei pra vocês, o cravo neutraliza o cheiro do xixi. E também, gente, não sei se vocês sabem, mas o cravo, ele é um produto, né, responsável, assim, gente, pra tirar as energias negativas aí da sua casa também. Então, além de tudo, tem essa vantagem também, pessoal. Banheiro cheiroso, livre de cheiro de xixi, gastando muito pouco. Tenho certeza que vocês vão adorar essa dica e também vão fazer aí na sua casa. Eu acabei de dar descarga, pessoal. Olha, tá enchendo aqui. É claro, né, gente? O sabonete precisa de um tempo aqui pra derreter e aí sim começar a sair aqui no vaso sanitário. Então, nem adianta eu mostrar pra vocês agora, porque precisa realmente tá molhado. Mas aí, façam aí na casa de vocês, depois voltem pra comentar como essa dica é top. Então, se inscreva no meu canal, comentem bastante. Um beijo pra todo mundo e até a próxima dica!